No estúdio do Bom Dia ao Vivo, nós recebemos mais um prefeito eleito nas últimas eleições. Hoje, o prefeito eleito de Bom Jesus das Selvas, Fernando Coelho, do PDT. Ele que foi eleito com 57,40% dos votos. No caso, reeleito pela primeira vez na história do município, reeleito para mais quatro anos aí à frente da Prefeitura. Prefeito, bom dia. Bom dia, Adalberto Melo. Bom dia a todos da TV Difusora e a todos os bons jesuenses que estão nos assistindo. Esse resultado significativo, quase 58% dos votos, prefeito. Ou o senhor entende que ele se deve a que fator? Adalberto, Bom Jesus das Selvas é uma cidade que vem de um histórico político muito ruim. Desde a primeira eleição, teve muitas turbulências, alguns prefeitos que passaram por alguns escândalos aí no Fantástico. E, graças a Deus, nós conseguimos governar com a população de Bom Jesus e conseguimos realmente levar esse conceito de administração pública para a população de Bom Jesus das Selvas. Não fazer uma administração externa, como assim vinha fazendo outros gestores do nosso município. O senhor passou quatro anos, está fechando aí um ciclo de quatro anos à frente do município. O senhor entende qual foi a principal área que o senhor conseguiu avançar nesse período? Já que o senhor já tinha, inclusive, uma experiência no executivo sendo secretário de Finanças e de Administração. Nesses últimos quatro anos, na sua avaliação, qual foi o maior avanço do município? O nosso município era muito deficiente na sua questão de abastecimento de água e também em infraestrutura. Tanto nos prédios públicos, na área da educação, e nós conseguimos realmente avançar bastante. Na infraestrutura, na área de calçamento, nós conseguimos resolver 50% que o problema de abastecimento de água do município, ele só contemplava 50% da população. E hoje nós estamos praticamente aí com 100% de toda a área coberta, abastecendo toda a nossa cidade com água. E conseguimos, na infraestrutura também, construir muitos prédios na área da educação. Várias escolas, conseguimos construir nove escolas nesse período aí que está se encerrando de quatro anos. Dentre elas, três escolas climatizadas na sede do município, que são as primeiras escolas climatizadas do nosso município. Como é que a cidade lidou com a questão da pandemia nesse período? A gente sabe que a FAMEN, inclusive, teve um apoio significativo, tem um papel significativo nesse período, auxiliando os prefeitos também. Como é que o município lidou com essa situação da pandemia? Está lidando ainda? Com certeza, é uma experiência nova para todos nós que estamos enfrentando. Mas nós seguimos todos os protocolos do Ministério da Saúde e continuamos ainda, assim como todos os outros municípios, com muita dificuldade por conta do grande ato político que teve, que são as eleições agora. Muita gente já flexibilizou bastante. Então isso dificulta o trabalho, mas nós vamos continuar com os protocolos do Ministério da Saúde orientando, fazendo campanhas, abrimos lá um posto específico para os tratamentos de gripais e também para o atendimento do Covid, assim também como preparamos o hospital. Nesse momento, o município está controlado, bem baixo mesmo os casos, poucos casos estão aparecendo, mas temos que continuar aí com esse trabalho porque nós sabemos que pode voltar aí uma nova onda, é o que se comenta nas redes sociais e estamos aí continuando com as precauções aí, com todos os protocolos do Ministério da Saúde, para que a gente não seja pego de surpresa aí com essa pandemia. Apesar desses avanços que o senhor registra aqui no município, nos próximos quatro anos os desafios continuam. A gente tem a vacinação aí agora, começou na Europa, nos Estados Unidos, está chegando ao Brasil no começo do ano que vem, mas é uma situação que faz a necessidade de conviver até o final do ano que vem, pelo menos. E aí esse próximo ano de mandato, na área da saúde, o que o senhor vislumbra aí que é possível fazer para melhorar a situação dos moradores da cidade? Adalberto, com certeza, o passo principal que nós temos que fazer é a conscientização da população, que são as pessoas que a gente trata no dia a dia, nós temos muita dificuldade, a nossa equipe de trabalho, a vigilância sanitária, como também todos os profissionais de saúde, nós já fizemos aí vários planfetaços e várias orientações em vídeos, colocando o pessoal na rua, em conscientização, fazendo realmente a distribuição de máscara, de álcool em gel nos órgãos públicos e também orientando todos os comerciantes da nossa cidade para que nos ajudem, nos ajudem com os seus servidores, nos ajudem distribuindo esse material junto à população. Vamos continuar fazendo esse trabalho, vamos continuar conscientizando, vamos continuar com a equipe de trabalho na rua e fazendo essas orientações, assim como também buscando aí novos métodos para que a gente consiga realmente colocar tudo isso em prática, para que a população também nos ajude contribuindo com todas essas precauções, usando a máscara, usando o álcool em gel e também fazendo na sua residência, na sua casa, essa conscientização para que ajude o poder público a continuar trabalhando e tendo realmente aí um trabalho satisfatório nessa área aí que é a prevenção e também o tratamento da Covid-19. O senhor foi secretário de Administração e Finanças e sabe da dificuldade dos municípios a cada ano com a diminuição inclusive dos próprios repasses para esses municípios. O fundo de participação dos municípios a gente sabe que não dá para ficar dependendo só disso. Que alternativas existem, prefeito? O que o senhor fez nesses últimos quatro anos para tentar equacionar essa questão? O nosso município, o município de Bom Jesus das Selvas, passou por alguns momentos bem difíceis nessa administração agora de quatro anos. Nós tínhamos lá uma arrecadação satisfatória que era a duplicação da ferrovia Carajás e nisso logo no primeiro ano de governo nós ficamos aí sem uma arrecadação de mais de um milhão e meio de reais por mês. Sabemos que o FPM, que é a arrecadação principal de todos os municípios, já é um valor que não consegue mais conseguir superar todos os déficits do município. Então nós temos muitas dificuldades, nós estamos buscando aí todas as arrecadações possíveis, estamos criando métodos, buscando aqueles prestadores de serviço que fizeram alguns trabalhos e não recolheram os impostos para o município de Bom Jesus. E estamos também criando alguns métodos para que criem receita no município, né? Buscando alternativas para que o município possa arrecadar e consiga realmente se manter para manter os serviços públicos de qualidade para a população, que é quem realmente merece um serviço de qualidade. Prefeito Fernando Coelho, parabéns pela eleição aí. Boa sorte a partir de janeiro do ano que vem à frente do município. Obrigado, Adalberto Mello. Sabemos que todo trabalho é difícil, fizemos um trabalho nessa eleição maravilhoso. Quero agradecer à TV pelo convite de estarmos aqui. Quero agradecer toda a população de Bom Jesus das Selvas que estiver nos assistindo agora. dizer que vamos continuar trabalhando, vamos continuar buscando a melhoria do nosso município da melhor forma possível. E tenho certeza que continuar trabalhando pelo povo de Bom Jesus das Selvas vai continuar tendo um resultado satisfatório, não só na administração pública, mas também para todos os prédios públicos e trazendo aí uma melhor qualidade de vida para a população de Bom Jesus das Selvas. Obrigado mais uma vez.